Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Homescig. Galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo do Hitman 2 para o contrato crescendo de Farley, que é o contrato mais chato de fazer que eu vi até agora. Então está aqui, com o que tinha que fazer, beleza? Matar os dois hackers, tem que hackear o laptop e a atenção redobrada, fale redobrada cinco vezes rápido, com o disfarce do hacker, para variar. Eu não tenho muito o que fazer, né? Bora lá! Eu não tenho muita opção, galera. A maneira mais rápida de fazer esse contrato seria se eu já começasse como hacker, só que eu não tenho nível. Isso é ridículo, cara. Você jogar o Hitman, você fazer tudo no Hitman 1. O Hitman 2 tem um pacote legado que você consegue jogar as missões do Hitman 1, mas ele não puxa o save. É incompreensível. Se você já quer dar acesso para o Hitman 1, cara, puxa o save. Não custa nada. E aí, filho. Só acho, né? Aí eu fico obrigado a fazer uma missão em uma área por vídeo. Ele largou a seringa, não largou o bagulho. É foda, né, velho? Caralho! Velho do céu! Porra, jogo! Porra, jogo! vamos lá! Mentira-o! Quera! Stevens! Comenso com � работamento... Não é não. Ó, desculpa aí. Tem de jeito. Vamos lá, irmão. Vamos embora. Vamos embora a gente chegar lá no esquema. Vamos embora, vamos embora. O dia é o dia. O White Pops não está aqui. É a coisa que eu estou sonhando durante o dia. É só chamar a atenção dele. É a hora que ele entrar. É só pegar. Apenas as minhas, as minhas, as minhas. Agora, você vai ser para você. Incompleto. É a luz do seu sofrimento. Obrigada. Obrigada! O que é isso aí? É um olá pra cá. O que é isso? 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 Não precisa passar de hacker não, né? Deixa eu ver o negócio. Tá, hackei o laptop. Não fala se eu preciso estar de hacker. Não, não quero saber o que é isso. Ó, vou ver. Tá fazendo o negócio aqui até aqui? Deixa eu abrir minha cara do meu ouro ali. Boa Não, deixa eu fazer o seguinte galera O cara chocou Se os caras subirem aqui eu vou e mato esse maluco aqui Galera, vamos deixar o armos então Vamos lá Eu vou sair por aqui Pegar aquele A quantidade de fãs que estão trazidos para este campo é incrível. A quantidade de fãs que estão trazidos. 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 A quantidade de fãs que estão trazidos.